O ouro, todo mundo fala que é amaldiçoado. O ouro traz riqueza, mas só que também traz muita ambição e olho grande. O que eu passei no garimpo agora esses tempos lá pra baixo, ali é o inferno. Há três anos sem acesso à escola, crianças e adolescentes das comunidades ribeirinhas agora veem outras portas se abrindo. Meu colega já trabalhava, já que o pai dele tinha uma balsa. Aí ele me chamou pra ir e eu fui prender. As portas do garimpo. Tem muita aluna aí que não pretende estudar mais não devido ao garimpo. Hoje eu cheguei a ver mim de 10 anos, 12 anos. Novo, moleque novo mesmo, no garimpo. Eu já vi trabalhador estar com a sua família toda dentro de uma balsa. O meu filho, por exemplo, mesmo, eu sei que é contra a lei. Por ter 16 anos, é lógico que se ele não estuda, ele tem que lutar com o pai dele, trabalhar, pra ter um incentivamento menos de trabalhar. Eu fui lá pra baixo atrás de muito ouro. Cheguei lá, nada. Tem uns três anos, mais ou menos, né? Uns três anos que eu não vejo meus colegas. Uns três anos que eu não piso numa sala de aula. Todos nós compartilhavam um sonho um com o outro, né? O que vai ser quando crescer? Vamos falar que ia ser advogado, falar que ia ser policial. E, basicamente, hoje em dia, os meus colegas se afastaram muito. Uns pararam de ir pra escola pra trabalhar no garimpo, pra ajudar os pais, né? E alguns restaram ainda. E poucos, pelo menos eu, poucos falam um com o outro. Todo mundo virou desconhecido um com o outro, sabe? Emociona bastante. Ver as minhas amigas todas estando em depressão, sabe? Querendo se matar. Tão triste. É difícil. Tudo por causa de uma escola que... O governo não... Não ajuda. O depoimento do Ícaro foi o primeiro que a nossa equipe gravou. Então, o convidamos pra acompanhar as outras entrevistas. Assim, ele poderia reencontrar alguns amigos. Eu perdi, basicamente, o contato de vários amigos. Só o Ícaro mesmo, que meio que lembrou de ir e mandou mensagem. Mas foi uma experiência bastante complicada. Até falei pro Ícaro. A gente até conversa sobre a escola. É, tipo, a nossa infância acabou em dois anos. Era muito legal. Só que meio que, tipo, todo mundo perdeu aquela comunicação com o outro. Então, foi meio complicado. Tem gente que entraram com depressão, você sabe disso. Por causa da escola, principalmente, né? Há alguns também que ficaram com ansiedade, né? Que eu sei. Você tem uma ideia, assim, de falar um pouco pra gente? É, tem gente, assim, os alunos, eles passaram por uma experiência muito perturbadora. Nem todo mundo acredita nisso. Alguns dizem que é frescura, que é só pra chamar atenção, mas não é. É uma doença psicológica e muito séria. Tem que levar muito a sério, porque isso é perturbador. Às vezes a gente não consegue dormir. E essa parte de não ir pra escola, não brincar, não ter aquele contato com os colegas, isso prejudicou bastante pelo fato de você se sentir sozinho. É certo dizer que com a pandemia, as pessoas ficaram mais propensas a enfrentar transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão. Mas aqui, as escolas estão fechadas, ou melhor, sem aulas presenciais, desde muito antes do mundo falar em distanciamento social. Como se pode imaginar, o transporte escolar por aqui é feito de barco. E esse serviço é contratado pela Prefeitura de Porto Velho, capital de Rondônia. Acontece que a empresa contratada, a Flecha, foi acusada de desviar recursos do transporte dos estudantes em uma operação realizada pela Polícia Federal há três anos. Em 2019, a nossa equipe esteve pelas comunidades e conversou com algumas das crianças afetadas pela situação. Na ocasião, uma menina de 12 anos abria todos os dias a biblioteca da comunidade, onde as crianças iam pra brincar e estudar por conta própria. Essa é a Gabriela, há três anos. Por que você sonha em ser professora, Gabi? Ah, não sei. Eu sempre gostei. Eu gosto de estudar, então eu queria fazer isso acontecer, né? Para os outros alunos. Sempre gostei. Essa é a Gabriela, atualmente. Acho que tem a maior palavra. Essa... Como que fala? Decepção. Acho que uma decepção, né? Acho que eles se decepcionaram muito pelo ensino e acabaram desistindo. Você pensa que eles queriam? De fato, eu também se creio. Muitos queriam. Muitos dariam tudo. Tem proximidade com alguém que desistiu da escola? Maria. Os colégios não precisam dar. Muito bem, não sei. Agora, as aulas presenciais voltaram, bem diferentes do que eram antes. A Seduc implementou a mediação tecnológica. Nessa metodologia, os alunos aprendem através de uma televisão, com uma aula gravada por um professor que não os conhece e, possivelmente, que nunca esteve na comunidade onde eles moram. Quer dizer, as aulas presenciais voltaram, mas continuam remotas. É bem estranho. A gente não conhece os professores. Claro que eles são ótimos professores. Mas é estranho porque eles nunca têm aquele contato lá. Eu só gosto de fazer perguntas, né? Eu só gosto de fazer interagir. E é muito difícil fazer isso. O espaço da escola, que deveria ser um espaço para colaborar com essa resistência, com essa valorização do território, com esse trabalho de fortalecimento cultural, de reconstrução de memórias. Mas, infelizmente, esse espaço, ele tem sido um espaço de apagamento, um espaço de desenraizamento, né? Um espaço em que se impõe uma educação embranquecida, né? Porque vem tudo de cima para baixo. Como é que eu vou... As crianças vão se relacionar com uma máquina e com disciplina, com conteúdo, conteúdo, conteúdo. E eu aqui, eu como cidadão, como pessoa que tenho a minha cultura, que tenho um patrimônio, que tenho a minha identidade, como é que eu fico? Então, assim, esse é um afastamento total, assim, do ser humano em si. Para o aluno que quer fazer uma faculdade, daqui a uns 3, 4 anos que vai se formar, que condições vai ter com um estudo precário desse? Tem dias que passa de 5, 6 dias sem internet. E quando tem também, não abre vídeo, não abre mensagem? A gente quer estudar para valer, porém, não vai dar a mesma coisa que as aulas online. Professores ali e tal, vai servir basicamente para nada, meu bem. Quando você tem dúvida, como que é? Eu? Eu pergunto para a professora, né? Ela faz e volta o vídeo para prestar mais atenção e... tentar entender e fazer lá a tarefa. Eu, para mim, essa nova forma aí não leva a nada, não. Uma criança numa sala de aula é difícil você manter a atenção dela para estudar. para ela ficar 100% focada no ensinamento que está sendo passado. Agora, você imagina um professor a 30, 40, 50 quilômetros de distância. Eu vou colocar de novo, novamente, que é todo o material na sala, gente. Dá uma possibilidade de manter e depois a gente tira a luz. Eu estou há 14 anos em Nazaré, vendo Nazaré regredindo. Ela não está progredindo, ela está regredindo a cada ano que passa. Aí, qual é a alternativa que eles estão encontrando? É garimpo. Garimpo mesmo. Muito tem se falado atualmente, mas não é de hoje que existe o garimpo. Essas imagens foram feitas nos anos 80, no Rio Madeira, durante a chamada década da destruição. Quando os governos dos estados da região amazônica tentavam atrair pessoas de diferentes cantos do Brasil com a promessa de terras e prosperidade, ignorando completamente os territórios indígenas. Isso criou uma ruptura na floresta, que persiste até os dias de hoje. Trabalhadores pobres foram colocados em oposição à mata e aos indígenas. Desde então, essa realidade não mudou muito. Então, de novo, com quantos anos você foi pro garimpo a primeira vez? Treze. Como que foi, então, que você foi pro primeiro vez pro garimpo? Até que tava bom. Pra quem tem cabeça e juízo pra guardar dinheiro, consegue. Pra quem cai nas coisas erradas que o garimpo traz, fiquei muito errado. Discutia com meu pai por causa do garimpo. Parei de estudar, que é uma coisa que eu me arrependo hoje. Você vê muita gente também, mãe novo, menino pequeno? Vê. Criança mesmo de 10, 8 anos, o pai leva meus filhos pra balsa. Tu vê muita gente de menor nesse garimpo. Muito mesmo. Quando tu chegar em balsa, nessas balsas aí, tem gente de menor. Você vê muita gente largando a escola pra ir pro garimpo? Com certeza. Eu conheço muita gente que largou a escola e eu pergunto se tem vontade de estudar. Eles falam que não. Por quê? Eles falam que não dá futuro, não tem. Toda semana tu tem dinheiro, toda semana, toda semana, toda semana, toda semana. Não falha, não. Pode ser muito ou pouco, mas toda semana tu tem. É isso que anima os jovens, que toda semana tu tem dinheiro, toda semana tu tem farra. O que você pensa do garimpo em geral, assim, pra você? O que o garimpo significa? Tem uns que mudam de vida, né? Que guardam, não tem conta em banco, guardam. Que geram muitas coisas, mas pra outros nem tanto. O que que gera? Gera casa, ele guarda, monta a sua família, tem condição de sustentar, compra teu carrinho pra sair de casa, mas pra outros só é perdição. A gente não pode, ah, porque meu filho é de menor, não tá estudando, vai ficar ali dentro de casa. Não tem condições pra um pai de família que não tem um ganho de nada, é manter três, quatro filhos. Meu filho, já que tu não tá estudando, vamos trabalhar, né? Vamos incentivar. Porque a gente não tem um ganho de nada. O dinheirinho que vem pra dentro de casa ajuda, né? Tanto ele como a gente, porque se é da gente lutar pra comprar uma muda de roupa pra ele, um calçado, ele já pega, já compra as coisinhas dele com o dinheiro dele. Sabendo dessas percepções, em 2021, o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, regulamentou o garimpo no rio Madeira, através de um decreto. Regulamentando, inclusive, o uso de mercúrio no garimpo. Também conhecido como azougue e um dos principais agentes poluidores dessa prática. Tá muito poluído o rio, com azougue, mercúrio, que falam, né? Peixe come, assim falam que o peixe come, né? A gente come o peixe. Nas redes sociais, ele comemorou. Com o dinheiro que circula na comunidade, o garimpo parece trazer a sensação de que a vida melhora. É um dinheiro que rola também. Movimenta tudo no estado. Por isso que ele não é fechado. Existe até um ditado que eles falam, né? Na comunidade, para ganhar dinheiro, não precisa estudar. Tem muita ambição. E quanto mais desbarranca, mais da ouro. Aí os caras até derrubam árvores que tem na beira do barranco para derrubar. Eu mesmo já fiz muito isso. Mas ninguém não pensa, né? Na hora que tá lá, tá fazendo ouro, não tá nem aí para o mundo. Para o resto. Sem acesso a um ensino de qualidade, o estado acaba por beneficiar o garimpo entregando para essa prática ilegal a mão de obra barata dos jovens. As circunstâncias levam a acreditar que isso é parte de um projeto. Alguém ganha com isso. Por outro lado, quem perde, não perde pouco. Eu insisto na escola aqui porque eu posso ser um exemplo daqui, entendeu? Eu gostaria muito de ser um exemplo daqui. Ser o diferente. Qual o trabalho que você fez? Médica. Você é médica? É. Por quê? Porque é bom, eu acho bom. Eu vejo outros médicos trabalhando e eu quis ter um futuro na minha vida, ser médica. Meu sonho mesmo é ser policial. Engenheiro agrônico. E também biólogo, que é um bocado do meu irmão. Por que você não quer cuidar entre esse ano? Tentar fazer a minha história de outro jeito, né? Tentar fazer a minha história de outro jeito, né? Tentar fazer a minha história de outro jeito, né? Tentar fazer a minha história de outro jeito, né? Tentar fazer a minha história de outro jeito, né? Obrigado.